Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Eu me levantei da cama, comei meu café Um beijo nas crianças, pensei que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso do mundo pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer Um retinho das crianças, um mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer Um retinho das crianças, um mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Um beijo nas crianças, pensei que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso do mundo pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer Um retinho das crianças, um mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer Um retinho das crianças, um mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Mãofraga no beat, pô